Salve quebrada, muito boa noite, quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas para vocês Hoje nós vamos falar de MCs que não tem o reconhecimento que merece Você já viu algum caso assim? Eu acho que eu já vi Mas vamos que vamos, a vida que segue Muito obrigado por você estar aqui acompanhando Se você já conhece o nosso trampo, você sabe que tem a nossa lista dos salves lá no final Então deixa um comentário aqui se você quiser receber aquele salve maroto E se você acha que conhece algum MC que não tem o reconhecimento que merece Deixa também aí nos comentários pra compartilhar sua opinião com a gente Certo meu mano, tamo junto, o bagulho é muito louco e bora de novo Só que MC fraco, eu já quebro o pescoço Esse daqui só decora quando tá com o celular no bolso Cê maldade sua rima é feia A rima do celular cê falou que ia mandar antes pra mim na aldeia Cê maldade de camarada, você tá ligado, joguei E você ficou com dó, tá vendo esse celular aqui Só não jogo pro queto, obrigado, tá salvado Música Aqui tem regra, ôtario, sugomei Cala a boca meu parceiro, agora você já perdeu Eu vou mandar essa muleta porque você falou da minha tal Foda-se! 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 Chega lá aí, analysis aconteceu com falta Ele falou Saia tudo também, nós dois levamos Vamos lá voe nous Irmão, você ainda quer dormir com a minha inimiga Então, se você tá falando que come a mulher dos outros Irmão, eu não quero nem chegar perto desses grosos E eu quero estar perto pra quê? Ô, seu retardado, contigo ela só dorme comigo Eu tô acordado, demorando Eu tô trabalhando aqui o veneno Ela me ligou e falou que você tinha um pau pequeno Irmão, eu vou ter que te dar uma colher de chá de gozo A do pau pequeno foi enraçado, meu irmão Ele só tem 10 centímetros de distância do chão Com certeza que eu tô no incentivo Então, hoje eu voltei no Michael Jackson Com a revolta do quarto vivo Só pra você poder ninguém te matar Com certeza sabe que eu tô na fraude Faço até o passinho te matando Do novo Hawking Esse aqui é o passinho do mano que é o Zulusão Não é do Michael Jackson, é bailarina do Faltão Aí fica... Aqui na missão Pro Luciano Hulk, você perde no caldeirão Mas com certeza você tá ligado Que agora eu passei o freestyle e você é o lixo Eu tô dançando e ele falando Eu não louco o bicho, cê é louco? Tô com certeza pra mim, você é o bosta Eu não sou bailarina, que eu te mato com a resposta Que eu te mato com a resposta Pra mim cê não rima nada Você faz dancinha, eu sou vídeo cacetada Essa que é a realidade Aqui cê tá parado Já o sol foi pro caixão, perdeu e foi nocauteado Nunca, meu truta, só pra você poder entender Agora cê se assume No caso, popó Sai daqui o Whindersson Nunes E é isso que eu te digo Agora é sua conta Muito obrigado É nóis que tá Mas eu acho que na sua fogueira ainda tá faltando lenha Até fica branco, eu vou falar pra tua Sua Rochelle, meu tamanco Hoje para no teu cu Olha, eu faço Olha, então faça um fogaréu Pegue ajuda pra Jesus Tua mente não tá iluminada Então que haja luz Tá entendendo? Passa, eu falo O bagulho na sessão A derrota do meu Tô tipo o Junos Na promoção Pode rimar Eu não fico bravo Essa sua rima de merda Custou 50 centavos Vai tomar no seu cu Seu desgraçado Você que nesse pistão Ele termina abandonado Não tem problema Porque o trabalho é de coração Agora a tua derrota Vai pagar no cartão Vai terminar Gol, 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 gol O arriba da história Tu tá muito mais chato que a pô Eu pago no dinheiro E eu pago no cartão Porque eu tenho dois dinheiros Que se foda a promoção Aê Cê sabe bem Eu vou além Como eu não tenho pai Dois emprego é nóis que tem Eu sou Aldinho Lutou na vitrine Mesmo se eu fosse o ouro Pum não dava em cima de Jaqueline E você vai lá pra Chapada Não tem mais de Traveco Aê Cê sabe que vai É nóis que tem É nóis que tem É nóis que tem Não dá palinha Enquanto eu tô pegando Traveco Eu tô pegando Mesmo em vinho É nóis que tem 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 É nóis que eu pego Não tem cabelo E ganho foio Sabe por que eu faço É que infelizmente É porque na hora A gama é mano Fabiola é muito quente Se você chamar no concato de sabedoria Pra a vela de macumba e a vela de servicia Caralho! Caralho, tá ligado na sessão, você gosta do rap, vem com a blusa do Falcão. Ah, rapazelo, olha que pinta aqui nesse crime. Eu também sou fã de Brasília, mas não quero tudo, bagulho é fã Maui, tá entendendo? Eu falo, bagulho é louco, nessa sessão, Maui, ele rima bem. Então ajoelha e paga o banquete, aí cê vai com o Maui falar que sim. Olha meu parceiro, eu vou falar no aqui de B, ó, o rapazê, ele te matou no videogame. Dime, ó, tá entendendo? Eu falo, parceiro, olha o aqui de fita, eu mando cê é um otário. Igual videogame, pra te matar, acha um atalho. Tá ligado, mano? Que caralho, eu falo no som. Sua boca da roça, pagou no boquete com o palhaço de batom. Ô, cala, cala, ô, palhaço, te esculacho, te jadeira, mato. E tu veio logo em Hogwarts! Olha, parceiro, na sagacidade, você encontrou o Harry Potter com o dente transparente, junto com a capa da invisibilidade. Tá hein? Ô, 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 ô! Único, desperdício de verba! Tu só me enganha se a batada foi uma roubada que dinheiro público. Pode pá, sabe que o bagulho é social Se não existisse roubo, você não chegaria no nacional Mano, olha, é uma parada que eu não tenho o que falar O nacional é merecimento, é uma coisa que eu não vou te julgar Tudo bem, tudo bem, tudo bem, mano Você tá ligado agora que eu chego te matando Tá ligado, mano, eu cheguei justamente ganhando Você aqui tá panguando Porque tu não é do meu estado Eu te mato porque tu é freguês Tu fala do que eu já fiz e eu fiz o que tu nunca fez Eu vou ter meu tempo porque eu marculo que berra Minha mãe desde menos nenhum falou Filho, caminhe com suas pernas Até porque você sabe, mano, isso não é arrependimento Não é o que eu nunca fiz, meu amigo É porque não chegou o meu tempo Meu tempo, não menospreza Tu nunca chegou porque não é esse Tem budu, noventa e César Ele mija no sanitário E eu mijo nesse otário Fica tranquilo Você é um boss, é um saco de vacilo Imaginem! Assisti Netflix! Peguei um misto na matriz! E nessa rima você tem um infarto! Sai a de volume 4! Sai a de número 5! Toda cria que você pega que quer chupar meu filho! Meu chupi não vou separar! Seu pai que eu me atrasar que foi pego em camaradas! goooo gooo gooo aaaaaaaaaaaaah saia de level 6 a sua gata deu o cu pro japonês boy acabou já essa coisa vem o conteúdo você é só engraçado você tá aqui em cima em casa então sinta-se merdão mas pra temporal dessa casa comece lavando o chão Exatamente, seu babaca está sem mêle Eu começo lavando o chão, esfregando sua cara nele Não tem essa que é a pegada, você quer colar na aldeia da folha Só pra escrever sua temporada Não tem essa que é a pegada, você quer colar na aldeia da folha Agora não apague, é pra destruir o seu sonho e te pedir de ser rockar Eu não quero ir pro nacional, vê se pega essa show Antes de falar de Naruto, anime o seu flow Mano, eu sou o Lego, você destrói, por isso não evolui Quem não sabe fazer nada, só destrói E quem sabe, construi, que nem eu Mano, colega, eu faço muita coisa E vou dar o fim nesse do que tregulha do coisa Tranquilo mano, olha essa parada Falou que constrói espaço sobre mim Sobre você, não posso fazer nada Na moral do que você não faça de um bobo Quem não tem fama por você mesmo Só tem fama aí em cima dos outros Além de você, você deve ser cego Você sabe muita coisa, só não sabe conjugar o verbo Mano, para que você não faça de um zé ruela Isso é heavy mano, a gente bota a cultura de favela Conjugando o verbo é de uma outra vertente Isso daqui é mostrar rima, não jeito inteligente Você está descaraprizando a nossa vantagem Quem disse que um favelado não pode dominar a linguagem Ele pode sim, isso é uma coisa óbvia, a rua é nóis Isso é característica própria Isso você não entende mano, você é vacilão Não é questão de não poder, isso é valorização Você está encerrado parceiro, mas eu estou zen Isso é desculpa sua, porque você não vai além Você sabe que você vai ser amassado Aí na moral nesse legado Você é o seu madruga, devendo um ano de freestyle atrasado Eu bebi da sua água e tu é filha de meleca Se eu ficar com herpes, eu vou te deixar careca Aí, já viram aquele meme, aqui não sou nem reis Nessa água ruim nunca bebereis Ele deve ser perfeito, a gente vai te matar hoje É a primeira vez O meu namorado te largou, tá deixando a parede É melhor água ruim, do que morrer de sede A primeira é rara, essa sua temporada você comprou no Saara Ele não me largou, eu sei Cala a sua boca primeiro Foi eu que terminei, na moral Falou do meu namorado, já se amei Eu sou mais do que estava logo pra estar no lugar dele A nossa lista dos salves aqui ó Porque é o seguinte, se você gostou, gostou Se você não gostou, eu não quero que você finja Por isso que o primeiro salve que eu vou mandar direto aqui é pro ninja Você é doido, meu mano Tamo junto aqui de boi sem medo Logo depois do ninja, o salve que eu vou mandar é pro Pedro, mano Você tá ficando doido A gente tá aqui, filhão, sem medo, com alegria Pode vir pra cima o ninja, o Pedro Que o último salve vai direto pra galera de Itajimirim, na Bahia Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um Do Rimas Elaboradas Até a próxima, é nóis